O Tribunal Superior Eleitoral participou do Seminário Virtual sobre Combate à Violência Política de Gênero. O evento faz parte da terceira Semana da Diversidade, realizada pelo TRE do Rio de Janeiro. A assessora do Núcleo de Inclusão e Diversidade do TSE, Samara Pataxó, representou a corte no evento. Na ocasião, ela destacou que a violência política é uma barreira para a candidatura de mulheres indígenas e defendeu a participação das organizações na promoção de mulheres em espaços de poder. De acordo com o portal do TSE, a porcentagem de candidatas nas eleições de 2020 e 2022 atingiu 34% do total de candidaturas no país, 2% a mais se comparado às eleições de 2016 e 2018. Não por acaso, a Justiça Eleitoral lançou a Ouvidoria da Mulher, criada para prevenir e combater casos de assédio, discriminação e outras formas de abusos sofridos por pessoas do gênero feminino, especialmente a violência política. O Tribunal também conta com um canal específico para receber denúncias contra a violência política de gênero. Ambos os serviços estão disponíveis no site do Tribunal, em tse.jus.br.